Essa ideia dos meninos, compramos a ideia deles, porque principalmente que a gente sempre aposta em mostras. É um jeito de mostrar o nosso trabalho e eu achei muito bacana, uma forma nova, né? A gente, tudo que a gente... Como a gente sempre faz mostras, eles já sabiam que é um caminho pra gente super interessante. E essa, especialmente, pra gente, vai estar sendo, né? Já muito bacana, porque é totalmente diferente, é a cara, assim, da nova era, vamos falar assim. Uau, né? Eu achei que a gente tem muita liberdade também, se for uma amostra normal, a gente tem que estar sempre regrando, é o pedreiro, o marceneiro, o gesseiro. E, no caso deles, não, a gente pode sempre viajar, imaginar. Esse confronto de realidade, a gente pode trabalhar o projeto, pode trabalhar todos os aspectos sem ter a montagem. Tá sendo uma delícia, né? Poder criar a vontade. Um pouco desse, um pinguinho dessa realidade, né? Que tem que ter os móveis reais e essa troca com as lojas. Eu achei muito bacana, estamos apostando totalmente na ideia deles. Qualquer pessoa pode acessar, né? E não fica preso àquela data, não fica preso àquele meizinho que vai sair a amostra. Não, vai estar sempre lá, vai estar sempre disponível. Então, Casa Pixel, entre a casa sua. O que mais? Morreu. Morreu? Morreu?